O irmão Volnei e a irmã Diva têm cumprido isso, valorizado as almas. Então foram convidados, são as que estão aqui, foram convidados a participar dessas bênçãos. Se você tem algo tão bom, tão maravilhoso, você quer compartilhar. Não é um segredo que você quer esconder, é algo maravilhoso, é uma bênção, é coisa boa, é notícia boa. O evangelho é boas novas, e é por isso que você é convidado a conhecer esse evangelho, conhecer esta fé. O evangelho significa boas novas. Os discípulos, quando receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes, eles saíram e foram anunciando essas boas novas. Que Jesus ressuscitou, ele morreu no Calvário por mim e por você. Verteu seu sangue, pagou o preço, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele está vivo. E mais do que vivo, ele está em nós, através do Espírito Santo. Essas boas novas é o que estamos anunciando. Você tem direito ao Espírito Santo quando você aceita o Senhor Jesus Cristo em sua vida, através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E tendo o Espírito Santo, você passa a ter direito à vida eterna. Não importa os problemas que você está passando aqui, hoje você pode contar para quem pode resolver os seus problemas. Você pode contar para o único que é capaz e tem todo o poder para resolver tudo o que você tem de problema na sua vida. Conta para ele nesta noite. Não fica pensando, ah, mas a minha vida está enrolada, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas. Porque o que o diabo quer é colocar na sua mente que você não é digno da salvação. Que você não é digno da vida eterna. Você pode olhar para um irmão, para uma irmã e dizer, não, eu não dou conta de viver como um cristão. Porque eu estou com a minha vida enrolada, eu tenho pecados. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós é digno, mas ele é digno. E se você entregar a sua vida a ele, confiar nele, ele faz a transformação em você.